Olá você da Estação TV, estamos na região brejeira, estamos em um cafezal e aqui ao meu lado o nosso brejense agricultor Eden Marinho. Ele está cultivando café, está vendendo também café torrado muito bom, café orgânico e essa história quem vai contar pra gente é ele agora, Eden. Quanto tempo já que você está vendendo café meu amigo? Tudo bem Atá Anderson, prazer primeiramente estar recebendo você aqui nesse cafezal. Que minha família cuida com muito carinho, desde a época do meu avô Antônio Marinho. Então, respondendo a sua pergunta, não faz muito tempo não. Na verdade a venda do café torrado e moído só faz apenas dois meses, mas que esse café já tem aqui cerca de 80 anos. Muita história pra contar. Isso. Esse é um café em que meu avô, quando comprou essa propriedade, há uns 50 anos, já tinha indícios de que fazia uns 30 anos que esse café já era cultivado por aqui. Que inclusive era de um compadre dele na época, eu lembro bem quando ele contava essas histórias. Então são fatos reais em que pode-se afirmar que esse café já tem mais de 80 anos que é cultivado aqui. E é um café muito especial, porque é um café do tipo arábica, que é aquele café que é utilizado nas principais cafeterias do país. Porque é um café que é conhecido pelo seu sabor, pelo seu aroma, por ser um café encorpado. Que também tem menos cafeína do que o tradicional encontrado nos supermercados. Já que é do tipo conilona, que é outra espécie de café que é encontrado aqui no nosso país. Então é um café que tem muito valor. E pensando nisso, olhando pra toda essa riqueza, toda essa história, eu não podia deixar de passar em branco. E esse café ser vendido de uma forma natural, como se fosse qualquer outro tipo de café. Então já faz uns dois anos que eu estou tentando investir e melhorar a venda desse café aqui. Muito bem. Você falando que já tem praticamente 80 anos esse cafézal. O seu avó adquiriu essas terras há uns 50 anos. Então um tempo praticamente que ele esteve aqui cultivando muito bem esse café. E o brejo foi referência também na produção de café naquela época. Aí agora você vem com uma outra situação. Vem trabalhando justamente aqui no cafézal, vem fazendo a colheita. Queria saber de você, durante o ano, dá pra colher quantas vezes? Esse café, ele é moído, ele é torrado e moído, ele é embalado. O brejense pode adquirir esse café aonde? Conta pra gente. Bom, esse café aqui, como é do tipo arábica, ele é um café em que a produtividade dele é menor. Se comparando com o conilon, que é o Robucha, mais popularmente conhecido. Então, é um café que vai dar uma vez por ano. A gente está agora na época de floração, agora no mês de dezembro. Pra estar colhendo ele lá pra junho, julho, agosto. Isso vai depender muito das condições da Foclimática, né? Se vai chover muito, se vai ter muito sol. Mas que aqui, de certeza, só se colhe esse café uma vez por ano, que é a característica do arábica. O conilon, por aí, em outras regiões do país, dizem até que se consegue colher umas três vezes ao ano. Mas, quando a gente colhe, tem toda a preparação, né? Já por ser um café especial, a gente colhe e faz todo o processamento de secagem do café, armazenamento, pra depois fazer a torragem e, talvez, vender moído ou não. Vai depender do gosto do cliente. A gente manda pras feiras de Caruaru, as feiras orgânicas, que tem aqui o pessoal daqui do Brejo, que tem uma feira orgânica lá em Caruaru, o pessoal da Terra Ferto. Tem também uma feirinha em Santa Cruz do Cabo Baribe, aos sábados, que fica lá no Parque da Criança. E, também, vendo por aqui, na região, né? Às vezes, a pessoa faça propaganda nas minhas redes sociais. O pessoal gosta, vê o produto e quer experimentar e acaba comprando também. E aí, é possível falar preço e como também adquirir esse produto com você? Sim. Antes, como esqueça, também, nós estamos com a venda dele em Fazenda Nova, na Quitana da Roça, que lá também está disponível esse produto para o pessoal de lá. E o preço que a gente está vendendo custa em torno de R$ 12 a R$ 15. Vai depender muito da quantidade que se compra e também do local em que é vendido, né? Questão de custos. E é um produto 100% orgânico? 100% orgânico, que é um café muito especial, né? Pelo fato, já de Ceará, porque é um café bem conceituado e orgânico, né? A gente aqui, nem irrigar, faz irrigação, quanto menos utilizar de venenos ou adubos. A terra aqui é muito fértil? É muito fértil. Se você está vendo aqui, a terra, a gente não vê a terra, só vê folhas, né? Então, não precisa colocar nem sequer esterco numa terra dessa. Mas, de antemão, como eu também sou agrônomo, já vi que precisa fazer algumas recomendações no café aqui. Agora que eu estou junto com o meu pai, principalmente, né? De dentro, vou ver algumas coisas que vai precisar, algumas podas, principalmente, para poder fazer um melhoramento desse café, para ficar um café 100% especial. Mais especial do que já é. Muito bem. E por falar em especial, para a gente encerrar, queria que você falasse essa satisfação de dar continuidade a essa tradição familiar, né? Ah, com certeza. Primeiramente, isso, né? Não podia deixar essa tradição se passar, né? Principalmente porque eu saí em busca disso, para estudar fora, nessa área de agronomia, né? Fiz engenharia agronômica, fiz mestrado também lá na Paraíba, na UFPB em areia. Então, eu não podia jogar todo esse conhecimento fora, tendo um cantinho especial desse aqui, né? Uma coisa que o meu avô lutou, construiu tudo o que ele tinha até o dia de seu falecimento, por conta desse café. E meu pai também, depois, continuou e agora comigo. São as riquezas do Brejo que a gente não pode deixar passar, né? Isso é verdade. Estamos aqui no Café Zal, tem pé de café para todo lado. O local realmente é muito especial na região brejeira, um clima sensacional. E o café é tudo isso que ele falou. É especial mesmo. Então, se você quer um café de qualidade, um café orgânico, um café do Brejo, um café gostoso, entre em contato com o Eden. Você vai adquirir aí a sua edição especial, digamos assim, desse café. Só dois meses que ele está começando a comercializar, viu, gente? Isso vai muito longe, pode ter certeza. Eden, muito obrigado pela entrevista. Desejo o maior sucesso do mundo para você, meu amigo. Eu que agradeço, Adantos. A você, ao Marcos Félix, que está com você aqui também, né? E está aqui, vislumbrado, com tanta beleza aqui nessa região brejeira. E é um convite que fica a todos os brejenses, né? Conhecer aqui nossas riquezas. Nós temos coisas boas também. Muito bom. Então, é isso aí, gente. Que coisa linda, maravilhosa, né? O que o Brejo tem de melhor, a gente mostra aqui na Estação TV. Com imagens de Marcos Félix, Ata Anderson Mesquita, para a Estação TV. E aqui, a gente se vê, a gente se fala. Um abraço. E aqui, a gente se vê, 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 a gente se